E lá vai o pirulito cabeçudo falar do que não entende Mas como é um assunto que me toca diretamente eu acho que eu preciso comentar alguma coisa sobre isso Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e vamos comentar aí sobre essa polêmica de que todas as operadoras de telefonia aqui do Brasil ou pelo menos as principais, as maiores vão começar a estabelecer planos com limites de download e upload por mês Se você ultrapassar esse limite, pelo que eu entendi ou a sua velocidade cai para o menor possível ou você vai ter que ficar pagando a mais por tudo aquilo que você baixar além da cota que você tinha estabelecido pelo seu plano mensal Por que que no começo do vídeo eu falei que eu não entendo nada disso? Porque, como vocês já devem saber, talvez algumas pessoas não saibam mas esse aqui é o meu telefone celular, tá? É uma baratinha de flip ainda Sei lá, do começo dos anos 2000 E eu não tenho smartphone, tá? Eu não uso smartphone Então, muitas pessoas já estão habituadas a esse sistema de limite de dados Porque é assim que funciona os pacotes de dados para celular, né? Então, você não consegue baixar coisas livremente pelo celular Você tem um limite que se você ultrapassa ou você não consegue baixar mais ou você tem que pagar a mais E só que a internet fixa do Brasil não tinha nenhum tipo de restrição com relação a isso Você sempre pôde subir e baixar a quantidade de dados que você achasse necessária no seu mês, etc Só que, óbvio, a gente não tinha muito fluxo de dados aqui no Brasil Aliás, a gente continua não tendo Porque a maioria das pessoas no Brasil que tem acesso a banda larga tem acesso a uma banda larga de baixa qualidade Eu vou deixar aqui um mapa mostrando a qualidade de internet na maior parte das cidades do Brasil E você vê que não é lá uma velocidade muito boa Não é nada que seja muito digno de nota Assim, né? Se comparar com países de primeiro mundo, claro, né? Austrália, sei lá, Japão, essas coisas Um bom exemplo é que eu, morando na maior cidade da América do Sul Num bairro dentro do centro expandido Ou seja, numa área que tecnicamente recebe mais atenção, né? Num lugar cheio de comércio, de business, etc E todas essas coisas de pessoas que têm poder e dinheiro pra fazer pressão Pra que a internet chegue numa velocidade maior Eu consegui a minha internet fibra ótica Faz, sei lá, menos de um ano aqui na minha casa Isso é uma coisa, assim, a se pensar, né? No nível de qualidade de conexão que a gente tem no Brasil Agora, haja visto a quantidade de pessoas que têm reclamado quando o vídeo não é HD Quando não sei o quê, o pessoal que assiste Netflix e tal Eu acredito que a qualidade de conexão de internet tenha melhorado, né? Nesses últimos meses aí De um ano pra cá, mais ou menos Isso já deve estar começando a incomodar as operadoras Porque estão tendo que processar muito dado E ao invés de melhorar a qualidade dos cabos E melhorar a qualidade de conexão Acha que é mais fácil limitar o uso por pessoa A gente já sabe que as operadoras aqui do Brasil Quer dizer, a gente sabe sem saber, né? Porque a gente sofre os efeitos disso A gente percebe isso de uma maneira bastante clara Mas não tem como provar, né? Não pode chegar lá e falar que realmente eles estão fazendo isso Mas eu posso falar que a maior parte das empresas de telefonia aqui do Brasil Utilizam o Traffic Shaping já faz tempo Caso vocês não saibam o que é o Traffic Shaping É a seleção do que é que vai ter aquela velocidade que você contratou no seu plano ou não Certo? Então, eles utilizam um sistema de limitação de banda Quando você está usando alguma coisa que eles acham que você não deveria estar usando Ou que eles não acham que seja interessante Como, por exemplo, acontecia com o Skype No começo do Skype Porque o Skype estava fazendo com que as telefônicas ganhassem menos dinheiro Você ligava por Skype e não precisava gastar grana com a ligação normal Tá? E depois com o WhatsApp também, né? Que você consegue falar de maneira mais barata com as pessoas Então, quer dizer, as empresas já estão há muitos anos tentando sacanear com a gente Ou, pelo menos, ganhar mais e mais dinheiro além do que elas já estão ganhando Aliado ao fato de que aqui no Brasil elas já funcionam meio que como um cartel Então, quando uma operadora resolve fazer alguma coisa As outras resolvem fazer também E os donos devem se conversar com a anuência da Anatel Que também, enfim... E tudo isso daí, junto, acaba fazendo com que se uma empresa resolve prejudicar o consumidor As outras, ao invés de continuarem do nosso lado, entre aspas E, portanto, terem mais clientes Não, elas se juntam com as outras e fazem tudo aquilo lá Porque aí o consumidor não tem opção Ele não consegue achar um serviço que tenha o que ele tinha antes das mudanças Pra não parecer que a gente tá sozinho no mato sem cachorro Pelo que eu pude dar uma olhada, tá? Eu achei aqui um link do Gizmodo de 2011 Ou seja, faz 5 anos já Aparentemente os países mais desenvolvidos Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e tal Já tem limites de banda, mesmo pra internet fixa, há muitos anos já Aparentemente nos Estados Unidos, todas as empresas, ou pelo menos as maiores empresas Tem um limite de gigabytes, que você pode baixar Canadá também, todas elas tem um limite No Reino Unido, pelo que eu entendi, tem um limite até um determinado plano O plano Plus, que é o plano Mega Blaster lá, que você consegue contratar Ele é ilimitado, ele é muito mais caro, mas pelo menos você tem essa alternativa no Reino Unido Pelo menos em 2011, se o cara que fez aqui o texto do Gizmodo tiver razão O Japão aqui, ele falou que também tinha limite de internet Mas naquela época era 30 GB por dia Que naquela época era considerado muito, né? Afinal de contas, em 2011, realmente quem consumisse 30 GB por dia É um cara que baixava coisas extraordinárias, né? Hoje já não é mais assim, tá? E vai falando que a Nova Zelândia, por exemplo, é o oposto A Nova Zelândia é tudo controladíssimo e carésimo A internet lá é muito difícil de você conseguir baixar muitas coisas, tá? Enfim, esse tipo de controle existe em empresas ao redor do mundo Nos países desenvolvidos Pelo que eu entendi, a NET já tá fazendo isso faz um tempo com internet fixa, tá? Eu não sei porque eu não uso os serviços da NET Então, pode ser que seja verdade ou não Pode ser que eu tenha lido errado Mas, pelo que eu vi, eles estão aqui falando Que só uma porcentagem muito pequena 1% dos assinantes dos contratos deles lá Ultrapassa muito o limite de GB, né? Realmente consome muito mais São pessoas que particularmente trabalham muito com a internet Que utilizam a internet de forma profissional Que precisam enviar ou baixar uma quantidade muito grande de dados, né? Então... Esse tipo de 1% aqui, entendeu? Enfim, aparentemente eles não estão preocupados com essas pessoas que trabalham com a internet, tá? Então, no caso, eu seria um dos inicialmente prejudicados, né? Diretamente, tá? Eu e todos os produtores de conteúdo da internet que vivam no Brasil Apesar de que quem mora lá fora Se o cara do Gizmodo tiver razão Já passa por isso também, tá? Então aí vocês podem perguntar pra algum vlogueiro que vocês conheçam Que mora no exterior aí Sei lá, pergunta pro Zinobre, pergunta pro Yuri Talvez se realmente acontece esse controle de tráfego Que você tem que passar a um determinado limite E como que eles fazem pra resolver esses problemas, né? Com a quantidade de vídeos que eles tem que postar sempre Então, agora no Fungir dos Ovos Explicando mais ou menos o que eu entendi de tudo isso daqui Me perdoem se eu entendi tudo errado, mas eu acho que não Porque é isso que tava vendo nas reportagens que eu tava lendo Aparentemente vai ser meio que difícil não acontecer isso aqui, tá? O pessoal tá me mandando abaixo-assinado, tá me mandando um monte de petições online Tal, não sei o que, pra que isso não aconteça Vou deixar todas as linkadas aqui embaixo que eu receber Mas já digo que eu acho muito difícil que isso vá mudar alguma coisa Porque como eu falei, isso é uma tendência mundial Isso é uma coisa que já acontece há muitos anos em outros lugares E agora o Brasil começou a incomodar também Começou a ter um fluxo de banda muito grande, né? Muitos dados Ao invés de melhorar o cabeamento, ao invés de melhorar esse tipo de coisa As empresas resolveram não facilitar Vale lembrar que o que mais tem gastado banda na internet das pessoas ultimamente, atualmente Tem sido os serviços de streaming, o Netflix principalmente, né? Baixando vídeos em alta qualidade E isso tem incomodado bastante também o pessoal que vende serviços de TV a cabo, por exemplo, né? Praticamente eu conheço poucas pessoas agora que tem mantido o serviço de TV a cabo em casa, né? Eu nunca tive, então pra mim não importa Então pode ter aí também o seu interesse das empresas de limitar a quantidade de uso das pessoas Pra que elas voltem a assinar mais TV a cabo O que a meu ver é um retrocesso completamente enorme Eu acho que seria mais fácil essas empresas Ou fazer uma parceria com o Netflix Ou criarem seus próprios Netflix, sei lá Fazer alguma coisa ali pra criar uma concorrência lá com o Netflix E não tentar sabotar Mas a gente sabe que isso sempre acontece Aconteceu isso daí na época da música do CD pirata Tá acontecendo isso agora, né? O negócio do Uber lá com os taxistas E a gente sabe que o futuro é adaptável As pessoas tem que se adaptar, entendeu? Uma série de profissões são mudadas do passado pro presente Uma série de serviços que no passado eram interessantes Hoje quase ninguém mais faz Então quer dizer, 97% das pessoas que eu conheço Não sentem falta de ter um lugar pra amarrar o próprio cavalo Na frente de uma farmácia ou na frente de um restaurante Porque as pessoas do meu convívio não usam cavalos Algumas nunca viram um cavalo na vida Só que não dá pra negar que, sei lá, 100 anos atrás Isso era uma coisa extremamente comum Então, as coisas vão mudando com o tempo E as pessoas tem que ir se adaptando Essas empresas, no caso, elas estão fazendo aí A sua força pra não perder o seu dinheiro E, obviamente, estão tendo uma anuência do governo pra isso E, pelo visto, isso é mundial Isso não é estritamente do Brasil O Brasil agora só tá chegando nessa daí Agora, o pessoal que fornece serviços pra internet Ou que usa a internet Tô falando de empresas agora Como a Google, né? Que detém os direitos do YouTube O Facebook e essas coisas Como que eles vão reagir a essas restrições Que as empresas querem impor E que a Anatel, pelo visto, vai dar a carta branca Não sei Mas eu acho que é nessas empresas Que a gente deveria depositar as nossas esperanças Confiar no Facebook é meio complicado Mas tudo bem Infelizmente é o que sobrou Porque elas é que vão ser diretamente prejudicadas Com esse tipo de mudança aqui no Brasil Tá? Então, talvez, né? Nós, formiguinhas, não possamos fazer muita coisa Mas a gente pode usar essas empresas Que tem realmente força, poder E que podem, talvez, chegar lá na frente Pra tentar peitar essas empresas de telefonia aí Que estão querendo fazer uma mudança Que, a meu ver, pode prejudicar uma boa parcela da população Tá? Não é nem só a questão de falar que a população tá mal acostumada É prejudicar mesmo, né? Pessoas que trabalham com internet Pessoas que precisam usar esses serviços o tempo inteiro E que vão ultrapassar em muito a quantidade de dados Do contrato mais elevado que eles vão poder oferecer pra gente Então, infelizmente, eu acho que essa acaba sendo a saída E vale lembrar que nós estamos na terra do Rue Rue BR, tá? Não sei se vocês se lembram Quando a Sicarelli conseguiu fazer com que o YouTube saísse do ar por 3 dias Já tinha todo mundo descoberto um sistema de como usar o YouTube Mesmo ele estando bloqueado Então, provavelmente, vai pipocar em 2 segundos aqui no Brasil Sistemas em que as pessoas vão usar pra burlar o pacote de dados Que elas vão ter que comprar, vão ter que assinar Tá? Sei lá, VPN Não sei como é que eles vão fazer isso Porque eu não manjo nada disso Mas garanto que as empresas não vão ter mais lucro por causa disso Tá? O pessoal que realmente gasta muita banda Vai arrumar um jeito de continuar gastando isso E acaba sendo até meio irônico, tá? E agora não entendam isso como uma crítica Porque, obviamente, sabe? Se eu vou falar isso aqui agora, vão falar de novo Que eu tô com dor de cotovelo Ai, quer recalque, não sei o quê Mas não, não é Tá? Mas a gente sabe que tem alguns YouTubers muito grandes aqui no Brasil Que têm recebido patrocínio direto dessas empresas de telefonia Da Oi, da Vivo, da Tim, da Claro, sei lá E esses YouTubers estão ganhando uma grana preta Fazendo patrocínio dessas empresas de telefonia Como eu falei, ótimo pra eles Não tô aqui com raiva, com inveja E eu sei que o meu canal não tem o interesse dessas empresas pra querer anunciar E nem sei se tivesse, se eu anunciaria Exatamente porque eu sei que são um bando de pilantres Agora, vai me parecer irônico que exatamente aquelas pessoas Que vão acabar sendo, de alguma forma, diretamente prejudicadas Por essas mudanças de plano Tenham sido procuradas por essas empresas pra fazer propaganda Eu acho isso aqui uma coisa meio anacrônica Se você, empresa de telefonia Contrata um YouTuber pra fazer propaganda pra você Talvez você não devesse prejudicar a vida dos YouTubers, sabe? Não é só aquele cachê que você deu pra ele que vai compensar o prejuízo que você vai gerar a longo prazo Porque a audiência vai diminuir, né? As pessoas vão começar a assistir menos vídeos Eu, por exemplo, eu sei que boa parte do meu público assiste meus vídeos em internet fixa Exatamente porque eles são muito longos, eles demoram muito E as pessoas não querem ficar gastando o plano de dados que elas têm no celular Então elas assistem muito no computador Então você imagina, eu vou me prejudicar E várias outras pessoas que já não tem muita alternativa vão se prejudicar também com isso Vão perder audiência, vai ter uma diminuição dos minutos assistidos E a Google vai acabar se prejudicando diretamente também Então eu acredito que é meio anacrônico o carrasco dar dinheiro pro cara que ele vai matar, certo? Não me parece muito lógico, como eu falei Eu não estou criticando os YouTubers que aceitaram esse tipo de patrocínio Eu estou criticando as empresas, sabe? Que estão fazendo carinho com uma mão e beliscando com a outra Me soa meio estranho Como falei, pode ser que eu esteja completamente enganado Pode ser que não seja nada disso Pelo que eu entendi, quem já tem os contratos até agora Que já estão assinados Não vão precisar mudar até 31 de dezembro E aqueles que vão fazer novos planos Já estão recebendo, pelo menos na vivo, pelo que eu entendi Planos com limite de dados Se ainda tiver pelo menos uma opção Que não entre nesse limite de downloads, uploads e tal Menos pior Pelo menos você tem uma opção pra pessoas que trabalham com a internet como eu Que seja fibra ótica, enfim Pra conseguir usar pelo menos de forma ilimitada Mas como eu falei, não adianta nada eu ter limite infinito de downloads e uploads Se o meu público não tem esse limite pra poder assistir meus vídeos e tal Então, no fim das contas, me parece uma bola de neve que vai prejudicar todo mundo Então, pode ser que eu esteja muito enganado Pode ser que eu tenha entendido tudo errado, como eu falei Eu não entendo nada de plano de celular Não entendo nada dessas porcarias Mas, até o momento, eu vejo motivos pra minha preocupação No começo, eu achei que não ia passar Eu achei que isso daí não ia acontecer Mas eu já tô vendo que, aparentemente, é isso mesmo que tá sendo dito E é isso mesmo que o pessoal tá correndo atrás pra que faça e aconteça Então, essas são as minhas opiniões Eu acho que isso daqui vai ser ruim E talvez alguém que tenha poder aí pra tentar coibir esse tipo de coisa Ou pelo menos dar algumas alternativas pro povo brasileiro Deveria fazer alguma coisa E se alguma empresa de telefonia não quiser aderir ao cartel aqui Será muito bem-vinda, né? Pra gerar aí uma real concorrência, né? O sentido real de concorrência, né? De todo esse pessoal aí que sempre tá falando de livre mercado Mas que até agora eu não tô vendo nada E pelo que eu soubesse, uma das funções mais importantes do governo Que, aliás, é por isso que muita gente fala que o governo deveria existir E eu sou uma delas É pra limitar a formação de cartéis por grandes empresas, certo? Então, se o nosso governo não só não dificulta Como dá o apoio pra formação de cartéis por grandes empresas Então, realmente, esse governo não tá servindo pra muita coisa Então, era mais ou menos isso que eu tinha pra falar, tá? Não sei como falei Desculpa se eu falei alguma besteira aí Eu posso me corrigir depois Afinal de contas, esse mês eu tenho que fazer um vídeo por dia Então, vai ser até bom no final das contas Eu ter assunto pra me corrigir, beleza? Então, um abraço pra vocês É isso aí que eu falei E... Falous! E deem sorte de vocês ainda não terem o limite de dados Pra poder assistir até o final desse vídeo Sem ter que pagar extra Beleza? E... E...